Ah, deixa eu mostrar a Shizuka pra vocês, aquela safada Ela entrou no NA já Duas estrelas ainda, o que é muito estranho Olha lá, olha aqui, ó Shizuka Nadeshiko Quem sabia que o sobrenome dela era Nadeshiko? Nossa, mano! Nossa, mano! Puta merda, cara! Nossa, mano! Lol, feio! Ai, caralho, mano! Não, cara! Galera, o que que você deu? Entendeu, feio! Cara, a Shizuka... Eles colocaram ela com sobrenome, mano! O que significa que o pessoal que tava teorizando desde o começo do mês lá que era a Shizuka Realmente é a Shizuka Mas escreveram o Shizuka em vez de Shizuka Nadeshiko Que é o nome dela no jogo Então não vale Tem que ser o nome que tá no jogo, tá ligado? Igual o Shira Quando a gente falou do Shira, o Shira é Shira Agora, ela com o nome de Shizuka Nadeshiko Se você não escreveu com o sobrenome Você errou, cara! É tipo o Gartic É tipo no Gartic Você está perto Oh, você quase acertou Ainda não Se não colocar completa, não vai, cara! O jogo não aceita E eu tinha ainda mais um apalpite ali Eu coloquei com o sobrenome agora LOL, feio! Dá tempo ainda Porque se o pessoal só botou Shizuka, dá tempo, mano Mas na KK é com o sobrenome? Bem que na KK parece tudo em japonês, né, cara? Não dá pra saber No LOL King Deixa eu ver o LOL King LOL King Nossa, eu estou viajando Konoha Proxy Puta, eu até buguei agora, cara! Eu estou até tremendo aqui, meu Deus! Cadê o Ju? Alguém aviou Ah, ô caralho! Fiz o Ju, ô caralho! Ah, mano! Olha aqui, feio! O Seven é uma topeira também, né, cara? No Konoha Proxy Está como o Shizuka também Está errado! Está errado, cara! Acerta aí, ô, porra! Nossa, mano! Nossa, que genial! Ô, a nossa live é muito incrível, né, mano? A gente descobre várias coisas A live da outra rapaziada Nutella do game É tudo, ah, não sei o que, ah, não sei o que lá É tudo morto Está morrendo Vamos fazer essa live A nossa live é tão informativa e tão dinâmica Que tem de tudo, cara Nossa, alguém avisa o Jugo, feio? Liga pra ele Fala pra ele que eu cheguei primeiro, cara O Jugo todo pimpão Acordou cedo Pra colocar lá Shizuka Na temporada Na manhã Shizuka não deu Chico Meu Deus, gente Avisa lá o moleque Que está passando fome Nossa, mano Mas a Shizuka aparece com o sobrenome Shizuka Naruto Vamos ver se tem Já aparece com o sobrenome Não, mano Ninguém fala o sobrenome dela Lá, ó Ela é da Vila na de Chico Carai, será que a Oasis trolou, feio? A Vila é na de Chico Nossa, a Oasis trolou demais, cara Ninguém é na de Chico o nome da mulher Ela é chamada de Shizuka apenas Botaram na de Chico pra trolar, mano Porque a molecada ia vir toda pimposa, tá ligado? Tipo, ah, vamos botar na de Chico É, Shizuka Vamos botar Shizuka, rapaziada Day One A Oasis foi pra trolar mesmo Ninguém chama ela pelo sobrenome da Vila Nem fala que o sobrenome dela é na de Chico A Vila é na de Chico Loh, mano Puta merda O cara Cara, isso aqui da cadeia fez aqui Isso daqui dá processo Vamos processar esse desarrombado Em nenhum momento fala que ela é Shizuka na de Chico A Oasis trolou por causa que vazou ela Então... Ah, não, mano Não, já coloquei ali Eu não sei se algum gringo pensou nisso Eu já tinha gastado todos os palpites, né? Espero que sim Sei lá Mas não é Shizuka, gente Não vai ser Shizuka É da forma que tá escrita no jogo Nossa, cara Trollaram demais, véi Botaram o sobrenome nela E nem é sobrenome dela É o nome da Vila Ela é a líder da Vila Eu tô rindo de... Nossa, véi Não faz sentido nenhum botar na de Chico Mas eles colocaram pra poder desbaratinar a molecada Só por causa disso Nossa, a Oasis é foda, né, cara? Puta merda Que realmente vazou, né? Vazou a Shizuka Antes de virar o mês A galera já entrou sabendo que era ela no primeiro dia Tanto que eu fui um desses Que colocou Shizuka Logo no palpite inicial aqui, ó Shizuka, lá, dia 1º do 6 Sem dica, sem nada Não, na verdade tem uma dica assim Female Ninja Pronto, Shizuka Tá ligado? Mas... Como colocaram ela com o sobrenome Que não é sobrenome Na verdade é a Vila que ela veio Ai, cara, genial, mano Não, foi genial, fez Genial mesmo É a mesma coisa que eles pegarem o Shira Vamos ver O Shira Da onde que essa porcaria é? Porque o Shira a gente já sabia, né? Shira Eita, caralho Shira errado Shira do Naruto Vamos ver se o Shira tem algum sobrenome Olha lá O Shira de Sunagakuri, né? Da Vila da Areia Colocassem Shira Sunagakuri Tá ligado? É, eles poderiam fazer isso Shira Sunagakuri Não tem nenhum site Tá, KK? Pra gente poder ver o nome da Shizuka Pra gente poder ver como eles alteraram o nome dela No jogo Deixa eu procurar no YouTube É, Shizuka KK Ah, eu joguei com a Shizuka no canal, né? Vamos ver Agora eu não sei que vídeo que eu joguei com a Shizuka Aqui, ó Ah, obrigado Nanda A Nanda jogou com ela Vamos ver o nome dela da KK Gente, pior que eu acho que esse daqui é o nome dela Esse daqui é o sobrenome, mano Eu acho que esses dois Kanji inicial aqui É Nade Shiko Porque aqui, ó Esses dois Kanji É o Shizuka Esses dois anterior aqui é Nade Shiko, cara Sempre foi Nade Shiko, então Nossa, cara Nunca foi Shizuka apenas O nome dela Então tá certo Ai, caralho Tá certo, então Pesquisa os Kanji no Google Ah, mas eu não sei pesquisar esses símbolos aqui, mano É diferente Shizuka Shishiko É igual o da Nanda? Deixa eu ver É igualzinho, mano Puta merda Ela sempre teve sobrenome, gente Ela sempre teve sobrenome, cara Desde a KK Foi obviamente colocado pra poder Desbaratinar a galera que vai adivinhar Entendeu? Foi claramente isso E isso desde a KK Desde a KK Eles já fizeram isso pra desbaratinar o pessoal Que o pessoal via as dicas Falava Opa Já sei quem que é É a Shizuka E olha lá, colocava a Shizuka Igual a gente fez aqui, ó Shizuka Mas o nome dela tem o sobrenome Foram espertos Bem espertos O Nade Shiko trollou demais a galera, eu acho Ainda mais porque o pessoal segue muito o Konoha Proxy, né O Konoha Proxy tem em diversos idiomas Então, galera, foi tudo uma Shizuka O Nade Shiko foi genial Caralho Caralho, foi genial mesmo Foi um toque de mestre Aí o Aziz trola e bota já Shizuka Não, eu acho que eles não tem É... Autonomia pra mudar o nome dos ninjas, sabe? Tipo É que a gente não sabia mesmo A gente não tinha É... Informação Tu ganha alguma coisa por acertar ou foi tarde? Cara, tarde não foi Porque... A gente errou, né? O Shizuka E muita gente deve ter errado o Shizuka apenas Então, se eu responder Shizuka Nade Shiko hoje Que foi quando ela foi revelada Se ninguém se tocou com isso É... Eu fui um dos primeiros Entendeu? Bem que já tá tarde já, né? Eu fui perceber isso o quê? Oito horas da noite É... Eu devia ter percebido isso ainda mais cedo Igual aquele novo que vai sair, né? O ninja da temporada lá O tal do Hiashi Não tem segredo, ó Hiashi É o ninja da temporada da Kiki Eu não sei se já foi revelado Se é dessa temporada Ou é da próxima Eu acho que é dessa mesmo O pessoal já teve que escrever lá Com umas dicas É... Como não deve ter tido nenhum vazamento Eles colocaram só a Hiashi Mas eu tenho certeza Que eles poderiam ter colocado Hiashi e Ryuga Sabe? Tipo... Eu tenho certeza, fé Se tivesse vazado Uma data antes Eles colocaria lá, ó Hiashi e Ryuga Ou um detalhe importante Vai ver a molecada colocou Hiashi e Ryuga E é só Hiashi Foi ao contrário, entendeu? Tenho certeza, mano Tenho certeza que... Tem dessa também lá Com certeza o pessoal Viu a dica Falou, opa Vamos colocar Hiashi e Ryuga E é só Hiashi Tipo... Foda-se a família Foda-se a vila Foda-se tudo Tá entendendo? Eles podem colocar o que eles quiserem Se eles veem que o pessoal Acertou fácil demais Eles mudam Foda-se a família